A próxima edição do Noz Alive vai fazer história. Pela primeira vez um festival de rock vai ter um palco de fado. Conheça duas das fadistas convidadas. Ana Sofia, vai mudar alguma coisa no seu repertório ou mesmo na forma de vestir para ir ao Noz Alive? No repertório poderá surgir uma surpresa ou outra diferente mas não vai variar muito daquilo que é o fado. Nós vamos cantar fado no Noz Alive. A roupa. A roupa é um bocadinho a personalidade de cada um. Sendo que estamos num festival, poderá haver uma peça mais arrojada, sei lá. Mas isso é... Tudo tem a ver com o contexto. Porque, para mim, a roupa de fado baseia-se-me bastante no clássico, se bem que neste momento já há a liberdade de se criar estilos próprios e com alguns traços mais modernos, que eu acho isso interessante sempre. Essas fusões, tanto musicais como até na própria roupa. Teresinha, como é que encara a presença de um palco de fado num festival de rock? Eu acho que é fenomenal a ideia porque, no fundo, o fado é uma música do mundo. Pertence a Portugal. Mas é muito importante que chegue a outros públicos e a outras formas de ver a música. E se o fado ficar preso nos bairros típicos, não conseguimos mostrar aquilo que nos representa e aquilo em que nós acreditamos. Porque eu acredito muito no fado. Portanto, podermos cantar num festival onde há milhares de pessoas dedicadas a uma banda em específico e que depois perdem um bocadinho do seu tempo para ir ver o padista, para ouvir a guitarra portuguesa, para ver aquilo que nós temos para oferecer, acho que é completamente enriquecedor e acho que deve ser algo que deve ser imposto nos festivais em Portugal. Tem receio que o público vá beber uma cervejinha quando vocês viram ao palco? Não. Trata-se de um festival e o espírito é precisamente esse. Portanto, acho lindamente, faz parte de todo o cenário. Eu acho que ninguém vai beber uma cervejinha durante o nosso concerto porque quando nos virem subir ao palco ninguém arrede a pé e vão ficar lá até ao final por curiosidade para ouvirem os fados. Se ficou curioso com o que se vai passar em palco, não perca a entrevista completa na sua VIP. Tu passavas noites e dias